E aí, pessoas lindas da internet, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, é de umas comprinhas que eu fiz de maquiagem. Fazia um bom tempo que eu não comprava itens de maquiagem e tudo mais. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra compartilhar com vocês, assim eu acho que vocês conseguem ter bastante ideia dos produtos que estão em alta e do que eu acho que tá valendo a pena. Ó, as minhas comprinhas são apenas em duas lojas, tá? Então a primeira é na Souza iMake, eu vou deixar aqui o Instagram na tela pra vocês, que foi uma loja lá na 25 de março que eu descobri que eles vendem pela internet, assim, eu não sabia, real, oficial. Então eu acho que essa dica é maravilhosa, ainda mais que eu sei que a maioria da galera que me acompanha por aqui não mora em São Paulo. Então fica a dica, amiga, a gente pode comprar vários produtinhos com precinho aí da 25 e entregar na nossa casa. Em relação à entrega, demorou um pouquinho, acho que demorou uns sete dias pra chegar, mas veio tranquilo. Eu vi algumas pessoas falando que teve problema, mas a minha compra chegou tudo certinha, então quanto a isso tá tudo bem. E a segunda comprinha eu fui na loja Sumire aqui de Prudente, onde eu comprei alguns itens que estavam faltando. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então eu vou começar com esse corretivo aqui da Miss Laren, ignora o cachorro latindo. Uma coisa que eu vi em várias resenhas é que, infelizmente, as informações do corretivo vêm todas nesse plastiquinho. E a hora que a gente tira, a gente perde tudo, tá? Então aqui tem a cor dele, a cor 2, eu até marquei com a caneta aqui, ó, pra mim saber depois. Ele fala que ele dá uma oxidada, mas o preço dele tava, tipo, assim, muito bom, gente. Ó, o valor dele que eu paguei foi R$12,30, ó, corretivo Miss Laren. Ele fala que aqui ele é mate, veludado, vegano, tudo mais. Vem sete gramas, que é uma boa quantidade pra corretivo. Então eu vou testando e vou mostrando pra vocês. Vou fazer um swatch aqui pra vocês darem uma olhadinha, tá? Como que é. Ele parece bem claro. Nossa, ele é bem pesado. Bem grosso mesmo. Mas, como o pessoal falou que ele dá uma boa oxidada, por isso que eu comprei a cor 2. Porque algumas meninas da minha tonalidade falaram que a cor 3 ficou muito escura, porque depois de um tempo na pele ela deu uma secada, tá? Mas aí eu vou testar e vou falando pra vocês. A minha primeira impressão é que ele tem uma cobertura bem alta, tá bom? Vamos ver, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Já oxidou um pouquinho, tá bom? Já tá um pouquinho mais puxado pro fundo amarelo. Vamos ver. Gente, a minha próxima comprinha foram esses delineadores aqui da Dapop. Todos da mesma loja ainda. E a única coisa que eu vou ficar a dica pra vocês, ele estava em promoção de 50% no site. O que ficou bem legal. Fica a dica pra vocês. Nessa loja tem o preço varejo e o preço atacado. Então, quando tem promoção no site, aproveitem, tá? Então, ele é um delineador, só que ele é em glitter, tá bom? Aí eu comprei essas três cores aqui. Tava até preocupada por conta da validade, mas eles estão dentro da validade. Fevereiro de 2023, então ainda tem bastante tempo. E são essas três cores aqui, tá? É no roxinho, nesse daqui, no azul e nesse aqui, que eu acho que vai ficar maravilhoso. Nossa, eu já gostei desse aqui. Eu tô muito na vibe de delineadores coloridos. Tô usando bastante no meu dia a dia. Acho que pra dar uma mudada no look, eu gosto. Enfim. E esses aqui estavam com um preço muito bom, cara. Olha só. R$3,30 cada um deles. Então, deu quase, tipo assim, os três deu R$10. Eu vi gente vendendo esses aqui por R$15 cada um. Então, fica a dica pra vocês. Eu abri um aqui, ó, pra gente fazer um swatch. Olha só como ficou. Nossa, ficou bem bonito. A única coisa é que sim, o pincel é bem fininho, tá? Então, se passar assim, ó, não vai aparecer muito. Eu acho que pra um delineado gráfico, assim, vai ficar bem bonito. Mas dá pra ver o glitter daqui nele. E eu gostei, gente. Acho que pelo preço tá ótimo. Ele vem numa quantidade bem pouquinha também, são 3ml. Mas eu acho que fica a dica. Acho que vale a pena. Gente, minha próxima comprinha foi essa água micelar da Dermachem, tá? Eu já usei bastante os produtos deles. Eu gosto, acho que tem uma boa qualidade. E um custo-benefício muito bom. Então, essa daqui é uma novidade da marca. Promete várias ações. Então, limpa, demaquila, higieniza, hidrata, tonifica, purifica, refresca. Dia e noite, acalme e suaviza. Não testei. Então, esse aqui realmente é uma novidade. Gostei, ó, que veio super embaladinho. Bem certinho. É um tamanho bem generoso de produto, ó. Vem 250ml. E como eu uso muita maquiagem, praticamente todo dia eu tô maquiada, eu uso muito água demaquilante. Então, pra mim valeu a pena, porque a minha já tava acabando. E um dos diferenciais dessa água aqui é que ela tem ácido hialurônico, tá? Então, o valor dela custou R$10,50. Tipo assim, eu achei muito, muito barato. Eu comprei uma da Natura. Óbvio que é uma marca, né, super conceituada. Mas custou R$50. E essa aqui por R$10 e pouco, por 250ml. Cara, tipo, vale muito a pena o preço. Então, fica a dica pra vocês também. Vamos pra minha próxima comprinha. Eu amo itens de lábios. Então, eu tô sempre de batom, gloss, enfim. Eu amo batom. Eu acho que assim, eu posso ficar sem maquiagem, mas eu não fico sem batom, lip balm. E fazia muito tempo que eu queria um esfoliante labial. E aí, eu achei esse aqui dentro do site. É dessa marca Jasmine. E esse aqui é sabor morango. Ele vem em pouca quantidade. Vem 15 gramas. Mas eu vou testar e o preço tava um preço ok. Eu dei uma pesquisada. Tem um da Ruby Rose. O da Ruby Rose eu acho que tava uns R$15. Eu achei meio carinho. Esse aqui custou R$8. Achei, assim, um preço super bacana. E de verdade, eu gosto de testar. Meus lábios, eles ressecam muito. Mesmo eu passando muito lip balm e batom. Então, eu sempre tenho que estar cuidando. Vou abrir aqui pra gente dar uma olhadinha. Gente, o cheirinho dele é maravilhoso. Sério, muito gostoso. Vou fazer um min swatch aqui. A única coisa que eu achei é que as esferas são bem fininhas, tá? Assim, de primeira vez, assim, que eu tô pegando. As esferas são bem... Bem... Muito fraquinhas. Então, tipo assim, aqui na pele eu quase não tô sentindo, né? Ah, ó. Tem que colocar uma maior quantidade. Mas eu achei legal, né? Vamos testar, né? R$8 a gente testa. E se for legal, eu compartilho com vocês. Gente, o próximo item é... Esse aqui eu comprei influenciado pela minha amiga. Olha só. Eu tinha visto esse era caneta delineadora lá em São Paulo. Mas eu não vi ninguém testando. E pra falar bem a verdade, eu ainda não testei. Mas é uma caneta que promete ser uma cola pros cílios. Ela já é a caneta que você passa direto no olho. E já fica a colinha dos cílios. Então, realmente, eu vou testar. É da Real Love. Deixa eu ver o preço dela. Aqui tá falando como um delineador adesivo. E custou R$11,10, tá? A gente comprou juntas. Então, eu comprei uma pra mim. E ela comprou uma pra ela. E eu confesso que eu tô ansiosa pra testar, gente. Porque se isso funcionar, vai ser muito, muito bom mesmo, né? Mas vamos ver. Isso aqui só no teste. E essa daqui é a minha última comprinha da loja. Eu tinha visto no Instagram deles. Então, eu vou deixar aí na tela pra vocês. Que eles tinham postado dessa novidade. Que era uma collab entre a Macrylan e a Noir. Ou Noir, não sei como se pronuncia. Dessa linha de pincéis aqui. E eu achei muito lindos. Fazia tempo que eu tava precisando de pincel. Realmente, os meus tem uns. E a maioria tá soltando, assim, tal. Esses são os pincéis que eu mais uso mesmo. De pó, blush, líquido de gato. Entendeu? Pra esfumar. Eu adorei que esse daqui venha escovinha do outro lado. Eu amei esse jogo. Porque eu achei ele bem bonito, ó. O cabo dele, ele é todo assim, ó. Emborrachado. Ai, eu achei maravilhoso. E Macrylan, assim. São os melhores pincéis hoje que a gente tem no mercado, tal. Nossa, muito gostoso. Sério. Nossa, muito lindo mesmo. Nem eu esperava que fosse tão bonito. São sete pincéis aqui. Aqui tá falando que tem o pincel pra pó. O chanfrado para blush. O de base. O iluminador de contorno. O oval pra esfumar. O de sombra. E o duplo chanfrado e escova. Eu adorei, sério. Nossa, eu achei muito lindo, gente. Ai, o preço tava... Um preço muito legal. Ó, R$57. Pros pincéis da Macrylan, tá com preço muito bom. Então, por isso, realmente, que eu quis gravar esse vídeo. Fazia muito tempo que eu não fazia comprinhas de make. Então, acho que vale a pena a dica pra vocês. Próxima comprinha foi na Sumire, tá? Então, tem algumas comprinhas que eu comprei aqui em Prudente mesmo. Bom, na Sumire, então, eu comprei tanto maquiagem quanto outros itens. Eu comprei meu batom favorito do momento, que é esse da marca Anitta, tá? É o 2035 Cetim. Eu já até decorei de tudo que as pessoas perguntam. Mas esse batom, realmente, ele casou muito bem com o meu tom de pele. E eu tô, assim, de verdade, amando ele. O valor do batom custou R$15,50. Acho que praticamente o mesmo preço que eu peguei em São Paulo. Um dos itens que eu uso bastante pra finalizar meu cabelo é a gelatina. E das marcas que eu trabalho hoje, nenhuma tem gelatina no mercado. Então, sempre eu tenho que acabar comprando alguma gelatina. Então, eu já comprei esse batom de 1kg aqui, da gelatina. Esse aqui ficou um pouquinho mais caro. Custou R$31,20, tá? Mas, realmente, é uma gelatina que eu gosto. Eu gosto pra fazer penteado também, quando eu não quero lavar meu cabelo. Então, eu faço pra amarrar meu cabelo pra trás e tudo mais. Então, eu gosto desse produto. Comprei esse removedor de esmalte, da Zulu. Custou R$10,99, tá? Porque esse daqui é a dica que eu falei pra vocês pra tirar da... Aquele couro antigo, tá? Se você tá... Tem uma peça aí que tá saindo, que me acompanhou lá no Instagram porque eu postei. Você consegue tirar com acetona. Então, eu comprei essa daqui. Comprei essa cola de cílios aqui, da Kiss New York, R$26,50. Não consegui achar outra legal, então comprei essa daqui mesmo. Melhor ficar com o que a gente sabe que é bom. Comprei algodãozinho e cotonete, básico mesmo. O algodão custou R$7,99. Cotonete custou R$1,99. E foi isso. Aí, tinha uma loja dos chineses, sabe? Teve essa loja aqui dos chineses. Agora que eu vi que o nome é, chama Nina Presentes. É uma loja lá do calçadão mesmo. Então, eu comprei esse kit aqui de cílios postiços pra testar. Gente, como cílios aumentou, né? R$15,00 essa cartela. Vem 10 pares. Mas eu já testei e gostei. Ficou muito legal. Se tiver uma fotinha, eu coloco aí pra vocês. A gente tá usando agora. Tá em alta esses cílios mais suave. Então, eu acho que casou. E eu comprei também esse tônico de beleza aqui da Max Love. Eu mostrei pra vocês, acho que no meu Instagram, que o meu tônico acabou. Então, de verdade, eu precisava comprar um. Eu comprei esse aqui. Custou R$10, baratinho, da Max Love. Então, eu vou testar e vou compartilhando com vocês. Gente, antes de finalizar, vou mostrar aqui pra vocês. Olha como já oxidou o corretivo. Gente, eu tô chocada. Olha só, faz o quê? 10 minutinhos que a gente tá aqui gravando. E olha a diferença do tom que ficou. Então, realmente, ele oxida bastante na pele. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos, das dicas, dos produtos. Eu tô apaixonada por tudo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente tá chegando aos 40 mil. Então, se inscreve. É muito importante. Por favor. 80% das pessoas que assistem aqui no canal não são inscritas. Mas eu fico assim, muito chateada. Se é a sua segunda vez aqui no canal, se inscreve. Que vai me ajudar muito esse trabalho, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!